Sabe o que é engraçado? Quando vocês falam corretora, as pessoas têm um filme na cabeça que é um escritório gigantesco, cheio de baia, um monte de gente trazendo as telas. Era assim naquela época? Era mais até do que... É, na TOF era mais ou menos isso. Na época era um... Era... Cara, que... Quando eu falo do mercado financeiro, eu começo a me remeter aos jargões de mercado financeiro. E eu não posso falar isso aqui. Mas o número de tela é tipo você... É tipo... Quanto mais tela... Maior. Maior teu ego. Mais ego. Ego. Ego, ego. Tipo isso. Ego. Aí, aconteceu. Eu comecei a trabalhar na TOF. Meu primeiro dia na TOF foi pior do que o Henrique. Porque o Henrique tinha mesa para sentar. Ah... Ele tinha computador. Isso é ruim. Ele sabia o que fazer, pelo menos. Liga e abre conta. Meu primeiro dia na TOF lá, depois de ter sido negado em todos os bancos que eu falei, cheguei lá, veio aquela recepcionista. Você lembra daquela recepcionista, cara? Sim. Desesperador o negócio. Era simpático? Era uma velhinha doidinha. É, então. Ela arrumava treta com geral, né? É. Qualquer um, ela arrumava. Qualquer um. Aí, eu cheguei lá e... Principalmente em Brasil. Estou começando hoje. Todo mundo. Estou começando hoje. Ah, é lá. Legal. Por onde eu vou? Ah, vai ali no final do corredor. Só que tinha muita escada lá, assim. Tipo, tinha escada no começo, no meio. Era uma escada meio estranha. Era estranha lá. É que era uma casa. Era uma casa. Era uma casa. Eu falei, ah, legal. E o que eu faço? Não sei. Nossa, que horrível. Começar um lugar assim. Aí, eu... E quanto que eu ganho? Não tem salário. Nossa. Não tem salário? Não tem salário. Abre a porta. Aí, parece que o som aumenta. Faz... Um monte de gente gritando. Pedrão xingando a Max. Se xingando. O pau quebrando. Falei, o que está acontecendo aqui? O Julio também já estava lá. O Julio mora. Mora a galera. Falei, cara, o que eu faço aqui? Eu sentei, mano. Aí, eu falei, onde eu vim parar? Só tem louco, Kaique. Do meu lado maluco. Do meu lado maluco. Gente gritando. As veias saltando vermelho. Dois telefones aqui. O pau quebrando. Falei, o que eu faço aqui? Dá vontade de levantar e ir embora. Eu demorei, tipo, uma semana para entender o que eu tinha que fazer. Entendeu? E aí, eu trabalhei na Tov. Fiquei um ano. Eu ganhei 230 reais por mês. Caramba. Durante esses primeiros 12 meses. Aí, eu fui trabalhar. Depois, um escritório de investimentos ligado à XP. Chamado Invest Partner. Que é onde o Rick passou por lá também. Onde a gente se encontrou, foi lá. Onde a gente se encontrou. É, com o Rick também. Foi lá. Aí, eu acho que agora... Beleza. Aí, quando eu fui para lá, você não estava lá? Não. Você entrou, acho que, meses antes de mim. Perfeito. Eu fui o primeiro assessor a entrar na Invest Partner. Aí, você deve ter nos primeiros também. Foi, acho que, o terceiro ou quarto. Terceiro ou quarto. Aí, beleza. Aí, eu ia lá trabalhando. Aí, tinha um cara que era um baiano, chamado Leonardo Barros. Ele me ensinou a fazer reunião. Legal. Então, ele ia comigo nas reuniões. Ele fazia as reuniões. Eu ficava admirando. Falei, cara, como esse cara faz bem reunião. Quero fazer reunião igual a esse cara. Aí, eu gero uma insegurança de mim que eu não conseguia mais fazer reunião sem ele. Mas, eu fui aprendendo, olhando para ele, sabe? Ele me ensinou a fazer reunião. Me ensinou a prospectar cliente. Aí, eu comecei a arregaçar. Aí, aqui, eu já devia estar ganhando uns dois mil reais por mês. Arregacei total. Que era muito. Aí, aqui, o Rick estava no Inverse Park, só que a gente não se conhecia. Mas, o meu caminho foi muito parecido com o seu. Porque, eu estive na Tove, mas a gente não se conheceu na Tove. Tipo, eu conheci o Pedrão na Tove, mas eu não te conheci na Tove. Eu conheci o Julião na Tove. Tanto que, o Julião, cara, para eu entrar, eu já falei para ele até essa história. Já gravei várias vezes essa história. Porque, eu cheguei lá. Aí, eu já tinha trabalhado no mercado financeiro em 2008. Aí, depois, 2009, eu fui para a Tove. Aí, cheguei na Tove. Como que eu fiz para entrar? Eu mandei um e-mail para o... Não, na verdade, eu liguei para o Julio, que alguém me passou o telefone dele, não lembro. Liguei e falei, cara, eu sou um cliente e tal, estou querendo investir. Eu tenho um milhão de reais para investir. E aí, ele falou assim, pô, beleza, vem fazer reunião. Aí, eu fui lá fazer reunião com ele. Aí, na hora que eu entrei, obviamente, eu não tinha um milhão de reais. Eu morava na Brasilândia. Meu pai, acho que tinha uns 20 mil reais guardados. Você só tinha preconceitoso no mercado financeiro. Tudo errado. É, tudo errado. Aí, cheguei lá, na hora que o Julião me viu assim, aí ele, cara, você é o cliente? Eu, é. Aí, ele, você não tem um milhão de reais. Aí, ele, chega aí. Aí, ele abriu essa porta aí que o Tigre está falando e tal. Entramos lá, não sei o que. Aí, sentou, tinha quatro telas assim. Mercado financeiro, o raiz, né? Tipo, aquelas quatro telas. Uma delas tinha a Playboy da Fendiceira, cara. Aí, ele... Que isso, cara. Aí, ele pegou e olhou assim, aí tinha a Playboy assim, então, ele olhou e ele... E aí, cara, você gosta? Aí, eu falei, porra, agora não sei se eu respondo que sim. E aí, ele fala, você não vai trabalhar aqui. E se não, ele vai falar, hum, você não vai trabalhar aqui. Aí, eu falei, agora não sei o que eu faço, cara. Aí, eu... Depende do momento. Falei, vou dar uma sabonetada. Depende do momento. Aí, ele, beleza, me levou lá em cima. O RIC foi muito sabonete, né? É lógico. É, o cara que vem dessas regiões, tipo Zé, ele, Brasil... Ele tem que saber se virar. É, tem que estar uns dois passos à frente. É, tem que estar ali, ó, segundo nível de pensamento sempre. Second level thinking. Aí, ele me levou lá em cima e eu comecei a trabalhar no home broker. Aí, ele foi lá e falou, ó, cara, esse cara aqui é miliano, você trabalha, não sei o quê. Nem me conheci, me conheceu na hora. Aí, eu comecei a trabalhar com CLT lá. Aí, conheci essa senhorinha aí simpática da entrada também. Aí, eu almocei, eu tive que almoçar na rua, porque o... Eu não sei se o nome dele é legal de falar, porque ele me envolveu com as coisas. Mas o dono lá da corretora, enfim, foi e falou assim, cara, não pode comer marmita aqui dentro. Tem que comer lá fora, porque eu te pago VR e tal, não sei o quê. Aí, eu fui e comi na calçada, cara. Tipo, comendo na calçada, assim, ele chegou com aquele carrão dele, assim, e tal. Eu fui pro lado, comi na calçada do lado lá, mas fiquei um mês comendo lá, assim. Aí, eu falei, cara, enchi o saco. Um mês comendo na calçada. Enchi o saco, aí foi onde que eu fui pra Invest Partner. Eu falei, cara, não aguento mais e tal. Aí, deu um problema, porque o filho do Barsi era assessor lá. E aí, o Barsi não curtia ele e tal, uma coisa assim, não sei, não lembro muito bem o que acontecia. Na Tove. É na Tove. O filho do Barsi trabalhava lá e teve um cliente dele que operou mais de 500 mil. Tipo, não lembro o que foi no mini índice, não sei. E eu tinha que zerar o cara, porque eu trabalhava no risco. E aí, eu fui e zerei. Porque, pô, o cara tá perdendo 500 mil, não tinha garantia. E eu fui lá e zerei. O que é zerar o cara? É zerar, tipo, o cara tá perdendo 500 mil, eu tenho que ir lá e desfazer a operação dele. Eu não podia deixar continuar a operação. Porque na cabeça do cara, ele podia recuperar, mas na verdade, ele podia se afundar muito mais. Exato. Só que ele não tinha a garantia, ele não tinha 500 mil reais, entendeu? No mercado dá pra você fazer isso. Tipo, você fazer uma operação que a gente chama de alavancado, mas ele fez essa operação, ele tinha 3 mil reais só na conta dele. E ele conseguiu fazer uma operação de mais de 500 mil, ele tava perdendo 500 mil. Aí, eu fui e zerei. Quando eu zerei, no outro dia, eu fui demitido. Porque eu zerei o cara. Exato. Porque eu zerei o cara, ele não deveria, porque era do filho do Barça e tal, não sei o quê. Eu tinha um certo envolvimento ali, não podia ter zerado. Só que meu chefe tinha mandado eu zerar. Aí, foi eu, o chefe, a mesa toda de risco, foi demitido. Nossa, muito bom. Foi o dia que a gente foi assistir o Globo Esporte em casa. Aí, foi onde eu fui pra Invest Partner, tirei o Angkor, que foi uma puta felicidade passar de primeira e tal, não sei o quê. Mal sabia eu que era mal boiada. E aí, eu fui, passei. Aí, a gente se encontrou lá na Invest Partner. Aí, foi eu, o Tigas, aí o Henrique ainda não estava. Mas a gente era tipo, a gente não era um time, sabe? Era um negócio meio que co-working, sabe? Um monte de assessor trabalhando assim, cada um na sua mesa. Um negócio meio que co-working, sabe? 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 Obrigado.